Olá, tudo bom? Bom, nesse vídeo eu vim falar sobre a Eula, né? Eu disse que depois do vídeo da Albeda ia vir falar sobre a Eula. A gente vai comentar aqui nela, né? Se vale a pena pegá-la, se não vale, né? Se ela é forte, armas pra ela, artefatos pra ela, talentos pra ela, constelação, né? Vale a pena pegar uma C1 da vida? Arma dela, vale a pena? Não, a gente vai ver aqui nesse vídeo. Vou fazer também um showcase ali no Abismo 12-3, né? Que nem eu fiz com o Albedinha, só que aí eu vou usar um timinho ali pra gente ver. A primeira coisa que eu vou explicar aqui vai ser a relação da Eula com o Bennett, né? Às vezes você quer usar a Eula com o Bennett por algum motivo, tá? Eu vou mostrar que é possível, mas eu vou ensinar vocês a fazer isso de forma certa, pois muita gente erra, tá? Muita gente erra mesmo o que que tá acontecendo. E eu vou lá pro Abismo explicar pra vocês agora o que que acontece. Voltei. Vou usar esse time aqui, né? É um time comum, eu acho, talvez de Olinha, né? Onde você usa um elétrico pra quebrar resistência, né? Você usa um Cry pra gerar energia pra ela. E vou pôr um Bennett aí pra mim fazer uma demonstração do que as pessoas costumam errar quando tão usando o Eula com o Bennett, tá bom? Pra você entender o que que as pessoas erram, você tem que entender o que é Snapshot, né? Tem vídeo aí no canal explicando o que que é Snapshot, mas eu vou dar um resumo aqui pra vocês, pra vocês não ficarem muito perdidos. O que é o tal do Snapshot, né? O que é o tal do Snapshot? Quando uma habilidade, né? O ultimate do personagem, o eu que é o do personagem, ele pega a partir do momento que você conjurou essa skill e leva os status durante toda a duração da habilidade, sabe? Por exemplo, se você luta de Bennett, né? Você aumenta mil de ataque lá do seu personagem, certo? Aumenta um pouco mais, dependendo aí como é que tá seu Bennett. Aí você luta de Bennett, aumenta mil de ataque do seu personagem. Quando ele sai de campo, ele não tem mais aqueles mil de ataque, tá? O Bennett buffa quem tá em campo, presente e buffa em ciclos, né? Tipo, quando ele vai procar a cura, ele proca o buff de uma vez. Aí, tipo, ficam uns segundinhos, né? Até o proc da próxima cura e etc. Quando a habilidade tem Snapshot, a habilidade, tipo, você usa ela e até o fim da duração ali, né? Até o fim da duração da sua habilidade, ela vai ficar com aquele buff, né? Por exemplo, se você usou a ult da Xiang, com mais mil de ataque ali do Bennett, você pode tirar ela de campo, né? Você pode sair da área do Bennett. Qualquer coisa, a ult dela tem Snapshot, então a ult dela vai ficar com aqueles mil de ataque que você tinha quando você usou o ult dela, entendeu? Outros exemplos de Snapshot é a Beidou, né? A ult da Beidou tem Snapshot, a ult da Rosária tem Snapshot, tá? Então, tipo, se eu usar o ult da minha Beidou dentro da ult do meu Bennett, né? Assim que ela tá buffada, ela vai carregar aquele buff até o final da duração da ult dela. Eu posso tirar ela de campo, né? Trocar pra Iola, por exemplo. Mesmo ela não estando buffada, porque ela tá off-field, ela tá fora de campo, a ult dela vai estar buffada ainda, porque ela tava em campo na hora, entendeu? Bom, explicaçãozinha rápida, né? Se você não entendeu, vê um vídeo aí, repete aqui, ó, vê o vídeo aí sobre Snapshot, cara. A ult da Iola não tem Snapshot. Não tem Snapshot. Então, basicamente, se você quer dar o dano dela na hora da explosão da ult, né? Porque a ult você bate, né? Você dá uma girada, você bate, dá um dano cryo. E depois de 7 segundos, vai dar o dano da explosão, né? Acumulando quanta quantidade de vez você bateu, você usou o E, você usou o E carregado. Aí vai dar o danão lá dela. Se você quer dar o danão dela com a ult do Bennett, você tem que, na hora dessa explosão, estar dentro da ult do Bennett ainda, sabe? Ou buffada pela ult do Bennett, que dura uns pouquinho a mais depois que acaba, sabe? Bem pouquinho. Então, como é que você faz isso, Odin? É só ultar, então, ali, né? De boa, de Eula dentro da ult do Bennett. Sim, né? Você vai a ult de Bennett, depois você pode ir de Eula e ultar dentro da ult de Bennett. Mas uma maneira mais efetiva de fazer isso, é você também dar o Snapshot pra sua Beidou. E isso é muito difícil de fazer. Você não vai conseguir dar o Snapshot pra sua Beidou e pra sua Rosária, tá? Vou demonstrar aqui pra vocês, tentando dar o Snapshot pra Beidou e pra Rosária. Ult de Bennett. Eu ult de Rosária, dei o Snapshot pra Rosária. Eu ult de Beidou, dei o Snapshot pra Beidou. Ó. Já acabou a ult, entendeu? Mesmo se eu tivesse ultado direto de Eula, não teria funcionado. Agora que deu a explosão. 59 mil, certo? Vamos tentar fazer a mesma coisa, só que só dando Snapshot na ult do Beidou e não vai dar certo de novo. Prestem atenção. Não vou tentar dar Snapshot na ult da Rosária. Vou passar a crítica aqui pra rapaziada. Vou aqui, vou dar Snapshot na ult da Beidou. Vou dar E. E de Eula. Certo? Aí depois você dá o E carregado, né? Você dá dois hits e o E carregado, etc. O combo da Eula é mais ou menos assim. Deu 59 mil de novo. Não funcionou de novo. Agora vamos pro jeito certo. Tá, tivemos dois 59 mil. Dois jeito errado. Agora eu vou mostrar do jeito certo, tá? Vou dar o E aqui da Rosária, né? Pra ganhar taxa crítica com todo mundo, que nem eu fiz ali da última vez mesmo. Na hora de eu estar com a Eula, vocês vão perceber que eu não vou usar o E antes agora, né? Porque eu tô usando com o Bennett, né? Que normalmente o combo da Eula, o que que é? Você dá E, E, hit, hit, né? Hit, 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 hit e E carregado. Tem gente que dá E carregado direto, pra tirar já a resistência. E é assim, né? Porque quando você ganha, você ganha um stack na ult, né? E tal. Só que eu não vou fazer isso. Vou dar E, Q, padrão. E, E, Q. Pegar Snap aqui. E já vou estar com ela, entendeu? Aí se eu quisesse continuar o combo, aí eu dava o E agora, né? Dava uns hit, depois dava o E carregado. E conseguiria explodir. Ó o dano. 76 mil. Viu? Agora eu consegui pegar o Snap na ult do Bennett. Não, o Snap não. Agora eu consegui pegar o Buff da ult do Bennett. Porque você tem que fazer isso rápido, entendeu? Você pode dar o Snap Shot na ult da sua Beidou, né? É claro, vale a pena dar o Snap Shot na ult da sua Beidou. Você, na hora de trazer a Eula, você não pode dar o E antes. Senão você acaba perdendo tempo. Então você tem que fazer esse time muito rápido, né? Se você quer usar o Bennett com a Eula, dando o Snap Shot, entendeu? Se você quer dar o Snap Shot com a sua Eula. Claro, às vezes você pode não querer dar o... Às vezes você pode não querer dar o Snap Shot com a sua Beidou, né? Beidou. Eu tava querendo falar Beidou. Você pode não querer dar o Snap Shot com a sua Beidou. Às vezes, sei lá, você quer ficar fazendo assim, ó. Né? E tipo, não dar o Snap Shot com a sua Beidou. Você vai perder muito dano? Você vai perder muito dano, né? Aí você pode fazer aqui o E, Q padrão, né? Aí você dá Hit, Hit, E carregado. E etc. Aí você consegue até a explosão aqui dentro da ult do Bennett de boinha, tá? Olha lá, a ult do Bennett tá ali ainda. Deu a explosão com a ult do Bennett. Você consegue fazer isso de boinha. Só que é muito mais valioso você dar o Snap Shot na ult do Beidou, né? É muito mais valioso. A ult dela dá muito dano. Muito dano. Agora eu vou lá pro 2 e 3. Acho que eu vou levar esse time aqui mesmo, né? Pra demonstrar lá pra gente como é que esse time roda aí. Proficiência não interessa pra gente dano físico. Quando a minha vida tiver acima de 50, 30 de ataque. 30% de ataque. Isso aí é melhor. Melhorzinho. Vou usar o combo que eu ensinei pra vocês lá no começo, tá? Ah, e ult aqui da Rosária. Ult do Bennett. E ult da Beidou. E ult direto da Eula. Dou um ezinho aqui, né? Já pra... Já enrolando o cooldown pra mim conseguir dar o segundo E aqui. Mais brabo. Pode a ult. Não critou no moço ali, mas é a vida, né? Então se pode ter tudo, né? Tô enrolando um pouco pro cooldown da ult da Eula voltar. Bom, é que eu só tenho que manter distância desses dois robozinhos. Mas ao mesmo tempo eu tenho que estar no alcance pra minha ult bater nele, sabe? Pois senão eles fugiriam, né? Pois senão eles fugiriam. É meio complicado pra mim ainda fazer os combos explicando pra vocês. Ou dar um bug na mente às vezes. Basicamente era eu ult da Rosária, né? Eu... Eu ult do Bennett. Eu sou ult do Bennett. Eu ult da Beidou. Pra você ficar ganhando energia, né? Esses E antes do ult, né? Esses habilidades elementais antes da ult. É pra você dar a habilidade elemental e depois pegar a energia enquanto você tá castando sua ult, entendeu? Pra você não ter aquele tempo ocioso, né? Um tempo paradinho ali sem fazer nada, sem tá ganhando nada. Depois você já troca pra Eula e tu dá ult pra ela. Isso se você quer dar snapshot na Beidou. E faz diferença, dá muito mais dano, entendeu? O Tic da ult da Beidou ali tava dando o quê? 16 mil? Tica 5 vezes. 16, 18 mil? Ticando 5 vezes, cara. Entendeu? Por hit seu. Você já tá achando incrível ali uma Eula bater 20 mil? A Beidou batendo 18, ticando 5 vezes por hit, cara. Entendeu? Aí dá uma diferençazinha braba. Dá uma diferençazinha braba. Por isso que é bom você... Você... Você dá aquele snapshot na Beidou, tá? Agora bora lá, né? Vou falar sobre outras composições. Falar sobre outras coisas. Armas. Né? Se vale a pena a constelação ali, vão lá. Vão lá falar sobre outras paradinhas. Vim mostrar a buildzinha dos bonequinhos aqui, depois do abismo. A rosária dele tava com uma arma level 1. Eu não olhei. Ah, é conta de outra pessoa, tá? É conta de um inscrito meu. Peguei pra mostrar... Dar uma demonstração da Eula aqui. Infelizmente tava com a arma level 1, né? Eu podia ter pegado uma Jade emprestada, alguma coisa do tipo. Só que eu não vi os bonequinhos, tá? Os artefatos tão assim. Dois antigos ritual. O talento 878. Ó, tá sem taxa pra passar pro time, sabe? Tem muito dano, tem proficiência e coisas que eu não usava ali no... Coisa que eu não usava ali no time de físico, essa proficiência eu não usava direito. Beidou dele. Pouca taxa, muito dano também. Recarga também não tá das melhores. Mas eu notei que o banish dele tava de favônios ali no abismo, então ajudava um pouco a encher energia. Mas ainda assim, não tava melhor das recargas. Isso aqui seria melhor se fosse, por exemplo, 60 de taxa e 140 de dano, tá? É bem mais lucrativo do que 45, 172 assim. Seria bom ele ter subido a taxa. Um tá de túmulo, dois trovões, dois gladi. Nove, dez, nove. Ele corou o Eia dela. Indico mais coroar o Uchi, tá? Ou pá mais Uchi, pelo menos, do que as outras skills. Usamos o Bennett também, né? Bennettzinho. Oito, tá cinco, oito. Recomendava mais ali ter o pá do Uchi aqui também, do Bennett. A de antigo ritual. Favonius. Então, a Favonius, ela não tem uma base de ataque muito alta. Tava gerando ali uma energiazinha pro time dele que tava precisando. Esse aqui talvez seria mais interessante pela base de ataque e tudo. E a recarga dele tava baixa mesmo de Favonius. Bom, estranhamente, né? Estranhamente. Usamos a Eula também, né? A Euliana dele tá braba. 60, 180. 2.500 de ataque. Canção dos pinhos. Chama pálida e gladi. Tem constelação. Os talentos. 10, 6, 10. Aqui podia tá upado por um 8, né? Tirar um pouquinho mais de resistência. Bom, vamos falar agora sobre... Sobre artefatos, né? Constelação, arma e timezinhos pra Eula. Bom, vamos começar com constelação, né? Se você gosta muito da Eula, você quer atirar na Eula. Tá, eu vou falar mais coisas pra frente aqui. Times, etc. Você vai ter sua própria conclusão. Se você gosta muito da Eula. Gosta muito, muito mesmo da Eula. Eu te recomendaria, no máximo, pegar a C1 dele. Dela, né? As outras constelações não são ruins, tá? Não são. Longe de ser ruins. Essa aqui já já vai aumentar o dano do ult, né? A C4 aí vai aumentar mais o dano. A C6 dela também é aquela parada roubada. Mas assim, C1zinha dela já aumenta 30% do dano físico ali, cara. Já é de boa. No máximo, eu pegaria a C1zinha. Mas, mais do que isso, ficaria muito caro, tá? Ficaria muito caro. Não recomendo pegar outras constelações. Eu não sei que você tenha dinheiro pra isso e queira muito mesmo. Muito mesmo. Com relação a talento, eu gosto mais de upar a ult dela mesmo, tá? Eu gosto de upar mais a ult dela, né? Se for coroar alguma coisa... Ah, quero coroar só uma coisa da Eula. O Tim, o que você coroaria? A ult. Deixaria o ataque no 9, né? O Ezinho dela no 8 ou no 9 também, quando tivesse uns recursos sobrando. E coroaria só a ult, tá? Mas ordem de prioridade, eu gosto mais da ult. Depois o ataque básico e por último o E, né? Deixaria tipo 9, 9 e 8. Alguma coisa assim, sabe? 9 no ataque básico, 8 aqui no E. E 9 no ult, né? Se for coroar, coroaria o ult. Minha preferência pra Eula é o que eu acho melhor, tá? Com relação a artefatos, minha primeira escolha seria 4 chamas pálidas. Na segunda escolha, talvez 2 chamas pálidas e 2 cavaleiro manchado de sangue. Deixa eu ver se ele tem aqui ainda pra mim demonstrá-lo. Cavaleiro manchado de sangue dá 25% de dano físico também. Aí a terceira opção eu acho que eu deixaria pra substatus artefatos, sabe? Usaria 2 chamas pálidas e 2 gladi, 2 chamas pálidas e 2 reminiscência, né? Coisas que tiverem substatus bons ali pra mim, né? Se não tiver tipo reminiscência ou gladi com substatus bons, usaria 2 ou qualquer outra coisa só pra substatus bons, sabe? Tipo, se eu tenho 2 chamas pálidas ou 2 cavaleiro, mas não tenho 7 fechado ali do chama pálida ou não tenho 2 chamas e 2 cavaleiro. Aí eu faria algumas mesclas ali com substatus bons. Com relação a arma, função de espinhos maravilhosa nela, né? Arma assinatura dela, não tem muito o que falar com relação a isso. Aumenta ataque, né? Tem um ataque base extremamente alto. Dano físico aqui já é um pouco baixo por causa do ataque base dela extremamente alto. E faz até sentido esse dano físico ser baixo. Afinal, na C1 dela ela já adiciona dano físico, né? Então, você não quer tirar muito valor desses danos físicos que ela ganha ali, aumentando muito o dano físico dela aqui. Então, ataque básico aqui, né? Aumenta ataque. Aumenta ataque speed a espada quando ela estaca, né? Ela tem uns stackzinhos ali. Tipo o arco do banner que tá aí, né? Só que é diferente. Mas as stackzinhos funcionam igual ali. Funciona com ela bater em campo, né? Ela vai ganhar velocidade de ataque e ataque também. Velocidade de ataque é bom pro stack da ult dela, pra ela ganhar mais coisinhas, né? Dar uma ajudinha. Tem um delayzinho pra você ganhar de um stack pro outro, mas dá uma ajuda ali, pra você ganhar os seus stacks na ult dela. Canção dos pinhos, brabo pra ela. Falando de T4s, essas duas opções são ok pra ela também, tá? De T4, as duas são free to play, né? O peixão esquisito aí. E essa estrela de prata enterrada aí a gente faz de gracinha lá também. Free to play, as duas são opçõezinhas pra Eulinha. Tem também a da Pemon. A da Pemon também é uma boa opçãozinha pra ela, né? Se você tem aí, você pegou por algum motivo. Você não tem armas melhores do que essas, né? Você não tem T5. Você pode usar a da Pemon nela. Essa daqui é maravilhosa. Pinha dorsal da serpente, né? A do passe. É maravilhosa. Eu vou te dizer por que essa aqui é maravilhosa. E supera até T5s, dependendo da ocasião, tá? Por que que essa espada é maravilhosa? Por que que é maravilhosa? Falou de taxa. Taxa crítica nesse jogo é muito bom, velho. É muito bom mesmo. A gente começa só com 5% de taxa. Em comparação, a gente começa já com 50% de dano. Se você for pegar assim, Proc, seria tipo 25% de taxa que você deveria começar. Mas você só começa com 5%. Então, taxa por si só já tem mais valor. Porque você tem que conseguir compensar essas poucas taxas que você tem. Então, essa taxa aqui já é maravilhosa da arma por si só. E um ataque base... Vai ter um ataque base menor do que as T5, né? Até do que algumas T4? Vai. Né? Os ataques básicos aqui, por exemplo, é de 700. Isso aqui é 500. Só que o que acontece? Nesse jogo tem muita coisa que adiciona ataque pra você, certo? Você tem o Bennett, que ele te adiciona ataque flat, né? Não interfere com o ataque básico aqui. Ele vai te adicionar ataque baseado nele. Só que tem coisas também que influenciam no ataque básico aqui, né? Que isso aqui, por exemplo, tomaria mais valor. Ritual Real, Mile Elif, Dois Pyro, Livrinho dos Dragões, etc, etc, etc. O Arco Novo aí, né? O Arco do Vente. Muita coisa vai te adicionar ataque porcentagem. Então, você ter um ataque básico maior é importante pra isso? É. Só que mais importante que um ataque básico grande é taxa crítica. Taxa e dano crítico é mais importante ainda, entendeu? Mesmo um ataque básico te adicionando bastante ataque, né? Em cima desses ataques porcentagem, a taxa e o dano crítico ainda é mais importante. Isso torna essa arma maravilhosa também, tá? Com relação a dano, assim, vai, tipo, aumentar muito o dano pra você. Claro que quando você tá fazendo, às vezes, um... Alguma coisa aí, né? Numa calculadora de dano, etc. Você muitas vezes não vai levar em consideração o ataque porcentagem que você ganha dos outros bonequinhos. Ou o ataque do Bennett ali em cima do seu personagem. Isso é um erro. É um erro comum de calculadoras, né? De pessoas que fazem tabelas, etc. Extremamente boa essa arma. Por causa dessa taxa. E também tem um efeito maneiro aqui, né? Que vai te adicionar dano porcentagem. Isso é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Outra coisa que não é levada muito em consideração em calculadora, né? E essas coisas da vida. Recarga de energia, né? O Golho Celestial é legal. Te adiciona uma recarga. Pode não ser a melhor arma pra dano, pra aumentar dano da sua eula. Mas recarga de energia é dano, né? Falando, assim, a grosso modo. É um dano que você não consegue ver, que você não consegue calcular direito. Depende da sua... De como é que você tá recarregando o seu dano. É uma boa opção também. Melhores opçõezinhas estão aqui em cima, né? As quatro aqui em cima estão as melhores opções. Ó, boazinha. Muito boazinha também. Maravilhosa. Maravilhinda. Maravilhinda. Tá? Toma do Lobo é boa também. Muita gente gosta. Gosta pra caramba da arma. E é isso, né? Essas duas aqui são piorzinhas, mas não são ruins, tá? São boas opções. Free to play. Ok. Falando das armas. E tem a da Paymon, né? Só lembrando de novo. Aqui a gente vai entrar no lado positivo da eula, tá? Ela não precisa do Bennett, né? Eu usei o Bennett ali. Mas ela não precisa do Bennett. Ela pode usar uma Diona, né? Vai dar o escudinho ali, né? Vai dar às vezes uma ressonância Cry, dependendo da ocasião você consegue até usar ali, né? Vai dar energia pra sua eula. Muito boa, né? Dá pra você jogar com uma Diona, né? Você pode jogar com o Chiquinho? Pode. Mas você pode deixar pro outro time também. Esse é o melhor lado da eula. Na minha opinião, é o melhor lado da eula. Você não precisar do National Team com ela. Você não precisar de Xiang, nem de Chiquinho, nem de Bennett com ela. Você não precisa desse trio. Você precisa de um elétrico, né? Você pode usar uma Beidou, que é maravilhosa também. Um dos melhores bonecos do jogo, né? Você pode usar aqui a Fischl, se você quiser. Você pode usar a Rosaria, aumenta a taxa. Pega mais energia também, né? Tu pode pegar... Tu pode usar vários bonequinhos. Você pode usar o Zong e Lee. O time dela em si não interfere muito no... Na Xiang, Chiquinho e Bennett. E isso é muito bom. Isso é muito bom pro outro time. É muito saudável. Até porque Xiang, Chiquinho e Bennett, se você colocar do outro lado, eles vão fazer muito rápido. É... Isso é maravilhoso da eula. Tem muita gente que gosta de usar ela com Raiden. Eu não usaria, tá? Porque a Raiden, sinceramente, como DPS, faz muito mais rápido qualquer coisa. Então, é melhor deixar Raiden de DPS. Mas, assim, se às vezes você gosta muito da eula, às vezes você não gosta muito de usar Raiden, né? Ou você tá usando o time ali... Tá usando já o Chiquinho e a Xiang com outro time por seu gosto. Mas você pode usar aqui, não tem problema. Não tem problema. Não recomendo, mas pode usar, né? Faz sentido até os dois juntos. Dá pra você fazer uma rotação de dois ults ali, enchendo a ult e tals. É... Faz sentido, mas... Não recomendo. Então, tem várias opções, né? Essas aqui são as opções, ó. Três opções elétricas maravilhosas aqui, que dá pra você usar. É... Aí você junta com... Você pode juntar com... Com Cryo pra gerar energia, né? Você pode juntar com uma Diona aí também, que é Cryo. Também gera energia. Vai te dar o seu healer. Vai propor o seu healer pra você, né? Então, você faz mesclas desse jeito com os seus times, tá? Vale a pena. Você pode pôr uns onglezinhos com ela também, se você quiser. Tá, Odin. Você falou muita coisa aí sobre a eula, né? Mas vamos ao que interessa aqui. Vale a pena ou não vale pegar a eula, cara? O que você me recomenda? Vou dar uma opinião sincera, né? Vou falar uma coisa que é clichê. Mas pegue o que você goste no jogo, tá? Não... 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 Se deixe influenciar. Aqui eu tô te apontando os pontos positivos, os pontos negativos. Tô te demonstrando as coisas pra você tomar a sua própria decisão. Tudo do jogo fecha o abismo. Tudo do jogo fecha o abismo. Alguns vão precisar de mais empenho, mais artefatos, né? Mais farm, mais conhecimento de jogo. Mas tudo fecha. Tudo fecha o abismo. Deixa eu até esconder isso aqui pra vocês pararem de olhar e olharem pra mim e prestarem atenção. Tudo fecha. Tudo fecha o abismo. Claro, tem gente que vai olhar pro próprio nariz, né? Tipo, se eu citar alguma coisa aqui, muitas vezes... Não, o meu é diferente, Odinho. O meu é diferente, né? Muitas das vezes, se eu falar, por exemplo... Ah, no Abismo 12 atual, cara... A eula vai ter um probleminha, né? Pra enfrentar os robozinhos ali, né? Às vezes, quando você enfrentar aquele cubo cringe, né? Aquele cubozinho que teve no último abismo aí, né? No passado do passado do passado. Vai ter problemas de enfrentar ele com a eula, né? Tipo, tem sim. Tem um certo probleminha, sim. Mas as pessoas vão, às vezes, olhar pro próprio nariz e vão falar... Ah, não. A minha eula... Né? A minha... A minha eula... Mata aquilo, cara. A minha mata fácil. Entendeu? É muito tranquilinho. É o melhor boneco do jogo. Né? Os caras olham pro próprio nariz... Não se tratando só de eula. Se tratando de vários bonequinhos, tá? Então, tome cuidado com isso. Se sua eula estiver fraquinha, sim. Você vai ter que passar algum problema em algumas coisas. Às vezes, você usa um National Raiden aí, por exemplo. Você já tá acostumado com uma facilidade a mais, né? Por exemplo, National Raiden. Mesmo só com os bonequinhos com talentinho pado e levelzinho ali. Você consegue fechar todo o conteúdo do jogo. A eula não é bem assim. A eula precisa de estar um pouquinho mais forte. Mas, em compensação, se você tem ela forte... Ela já fecha um tempo legal ali pra você, cara. Mesmo se o seu elétrico não esteja tão forte assim, sabe? Mesmo se o seu time dela não estiver tão legal... Ela consegue te entregar num time bom. Inclusive, a maior vantagem da eula disparado... A maior vantagem disparado da eula é... Ela não usar, né? Ela não precisar usar Chiquinho, Chiang e o Bennett, né? Ela não precisa de Chiquinho, Chiang e o Bennett. Ela usa uma Beidou, né? Uma Beidou é boa pra ela ali. Se você estiver bem upada, bem equipada, né? Mas ela não tem necessidade de usar Chiquinho, Chiang e o Bennett. Você pode pôr esses três no outro lado... Que eles fazem um abismo muito rápido pra você. Então, tipo, é uma enorme vantagem isso da eula. Não quer dizer que ela não consiga usá-los, né? Por exemplo, você tá usando uma Ganyu do outro lado, né? Tá fazendo uma Ganyu melt lá com a Chiang e o Chiang e o Chiang está disponível... Coloque no time dela, né? Coloque ali, ó. A Beidou, o Chiang, no time da eula. Maravilhoso, né? Vai agregar bem ali no time da eula. Mas ela não é necessário, né? Ela não tem necessidade do Chiang, da Chiang ou do Bennett. Bennett tá livre? Use com ela. Maravilhoso com ela. Maravilhoso. Mas não tem necessidade, entendeu? Ela não tem aquele requerimento, né? Claro, né? Nem mesmo o National Rating, no geral, você tem requerimento. Você precisa. Mas fica muito mais forte com esses bonequinhos, né? O National, no geral, fica muito mais forte com esses bonequinhos do que sem, né? Ela não tem essa necessidade, assim. Você consegue rodar ela bem com um elétricozinho do lado dela ali. Pois ela não é baseada muito em reações, entende? Então, é um ótimo boneco, tá? Muito bom. Não pensa pegar se você gostar dela. Se você gostar dela. Tem algumas coisas nelas que eu posso não gostar? Tem. Mas aí sou eu, né? Sou eu. Ela entrega o abismo bem rapidinho pra você, que nem eu falei. Não é o National da vida, mas entrega rapidinho. Provavelmente você vai ter... Se sua conta tá um pouco fraca, você vai ter que ficar resetando o abismo até conseguir um crítico na ult. Sim. Provavelmente. Consegui vários críticos na ult ali pra passar mais rápido, né? Se sua conta tá um pouco fraca, talvez você dá uma decepcionada ali em alguns momentos. Mas assim, a partir do momento que você consegue fortalecer um pouquinho a conta, fica legal. É uma boa boneca, velho. É uma boa bonequinha, sim. Se você gostar muito dela, mas muito mesmo, porque isso vai muito tiro. É um dela legal, tá? Vale a pena, hein? Já falei sobre isso. E é isso, né, bobos? É isso. Tamo junto. Valeus. Fui. Tchau. Tchau.